Esta é a sua hora de levar para a sua garagem o Nissan Zero Kilômetro e aqui em Joinville, Nissan Zero Kilômetro é na 15 de novembro, na Nissan X, que preparou uma semana carregada de ofertas incríveis, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, isso mesmo, feirão de fábrica Nissan, não perca tempo, o seu carro Zero Kilômetro é aqui na Nissan da rua, 15 de novembro, a Nissan ficou louca, taxa zero toda linha, isso mesmo, taxa zero para toda linha, venha para cá! Quero japonês de verdade, então vem para a Nissan X da 15 de novembro, olha só a primeira oferta para esta semana, Nissan Frontier, apenas 155.900, é a nova geração da Nissan Frontier, por apenas 155.900, para esta semana na Nissan X da 15 de novembro, tem Nissan Versa SL câmbio CVT por 74.900, 74.900! Para esta semana tem Nissan March 1.0 SV por 49.900, 49.900! Para esta semana na Nissan X da 15 de novembro, tem também o Sentra SL, o mais top da categoria, por 99.900, 99.900! E para fechar as ofertas da Liga Zero Kilômetro da Nissan X da 15 de novembro, para esta semana tem Nissan Kicks a partir de 74.900, são facilidades incríveis, Marçal, para quem quer levar para casa um Nissan Zero Kilômetro! Isso mesmo, a sua hora chegou, não perca de tempo, mude de marca, venha para a Nissan, japonês de verdade é aqui na Nissan, venha! É a sua hora, é a sua vez, afinal de contas você merece levar o Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem e Nissan Zero Kilômetro é aqui na Nissan X da 15 de novembro! Tchau! 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 Tchau!